E falando agora de economia, que no país ainda está tentando se reerguer. E isso reflete diretamente na geração de empregos com carteira assinada. A Paraíba está entre os estados do Nordeste que mais geraram empregos nos últimos meses. Para falar sobre esse momento da economia, nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Daniel Lustosa. Boa noite, Daniel. Exatamente, Aldo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Tambaú Notícias 2ª edição. A gente vai repercutir os números do Cajete, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostrou que no mês passado a Paraíba teve um saldo positivo com a criação de mais de 1.300 empregos. Isso colocou o nosso estado em terceiro lugar em geração de emprego no Nordeste e em nono lugar no Brasil. O economista está aqui para repercutir esses números com a gente. O que é que a gente pode justificar esse aumento do mês passado? Boa noite. Boa noite. O que a gente vê acontecer nas variações do nível de atividade econômica é o setor de serviços e a reboque dos setores mais dinâmicos da economia, que é indústria e agricultura. E é o que a gente viu aqui no nosso estado, certo? Esses números aí se devem a uma criação maior, uma geração maior de empregos, precisamente na indústria de transformação e na agricultura concentrada ali no setor sucralcoleiro, certo? E daí o que a gente espera ver é que pode ser que exista um impacto na economia se a renda gerada pela criação desses empregos não for utilizada, por exemplo, para a redução de endividamento, se o nível de endividamento aqui no nosso estado estiver baixo. Caso contrário, a gente ainda vai ter que esperar um pouco a demanda se elevar como consequência da elevação dessa renda. O que a gente pode esperar para esse mês de agosto? Já que boa parte dessa demanda vem da agricultura, pode ser emprego temporário? É, tem essa questão também. É preciso ver se os empregos criados, já que estão relacionados ao setor canavieiro, não são empregos temporários. Se são empregos temporários, daí o que pode acontecer é que logo esses trabalhadores acabando a colheita serão demitidos e daí a gente não vai ter um impacto significativo ou duradouro na demanda. Rapidamente para encerrar, esse destaque da Paraíba no Nordeste, terceira posição, algo justifica isso? Olha, não dá para dizer se há algum fator que justifique. É claro que quando a gente compara a Paraíba ou o Nordeste em si com outras regiões do país, a gente vê, por exemplo, a região Sudeste em primeiro lugar e na geração de empregos, precisamente porque esses setores mais dinâmicos, dos quais eu falei, eles têm uma participação maior na produção lá. E aqui não, a gente trabalha mais com serviços, o que faz com que a gente demore um pouco para aumentar o nível de atividade econômica em relação às outras regiões. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Só reforçando os números que foram divulgados hoje pelo Caged, foram 10.654 trabalhadores admitidos e 9.301 desligamentos, o que gerou um saldo de pouco mais de 1.300 empregos gerados no mês passado. Aldo, volto com você. O candidato a vice-presidente na chapa...